E o Primeiro-Ministro destacou a necessidade dos países concretizarem o Pacto Global para a Imigração com vista a promover uma imigração segura. Ulisses Correia e Silva falavam no âmbito da Conferência Internacional promovida esta manhã pela Alta Autoridade para a Imigração, com foco na cooperação e parceria essenciais para a promoção de uma integração dos imigrantes. A Alta Autoridade para a Imigração promoveu nesta sexta-feira uma conferência internacional com o objetivo de destacar a importância da cooperação e parceria na promoção e integração de imigrantes. O evento ocorreu no âmbito do projeto implementado desde 2021, visando reforçar os mecanismos de integração dos imigrantes através da cooperação entre Portugal e Cabo Verde. E no quadro deste projeto, com foco num dos objetivos, que é melhorar o conhecimento, promover a reflexão sobre o fenómeno imigratório em Cabo Verde, realizamos esta conferência que serve, por um lado, para divulgar alguns estudos, teremos a apresentação do segundo estudo realizado sobre a integração de imigrantes, mas ao mesmo tempo promover a reflexão sobre a imigração em Cabo Verde. A preocupação central desta conferência e a reflexão gira, acima de tudo, à volta da importância da cooperação e da parceria no trabalho com a imigração, na abordagem do fenómeno imigratório, falando da cooperação e da parceria, seja a nível interinstitucional, mas também a nível internacional. A intenção é dar uma ideia o mais abrangente possível, refletirmos sobre como as parcerias têm sido feitas, o que é que tem sido alcançado com essas parcerias e o que é que ainda nós podemos melhorar. Com o título Imigração em Cabo Verde, a cooperação e parceria na promoção e integração de imigrantes, a conferência também visou dar visibilidade ao trabalho desenvolvido nessa área e discutir as preocupações em torno do tema. A embaixadora da União Europeia destacou a abrangência das parcerias para financiar os projetos da mobilidade. Há alguns anos, vários projetos têm sido financiados no âmbito da parceria para a mobilidade. A nossa parceria para a mobilidade é abrangente e vai além das sempre animadas discussões sobre a facilitação de vistos. E nesse sentido, gostaria de propor que, para além das reuniões regulares dos comitês de seguimento dos acordos de facilitação de vistos e de readmissão, se possa retomar a prática de fazer um seguimento da parceria para a mobilidade como um todo. O primeiro-ministro considerou a imigração um problema antigo, apontando desafios enfrentados pelos imigrantes e destacou a importância dos países concretizarem o Pacto Global para a Migração com vista a uma imigração segura. Assistimos diariamente a dramas de mortes nos mares, tráfico de pessoas, exploração de vulnerabilidades de imigrantes, exposição a atos de xenofobismo. Todos esses dramas interpelam a todos os países do mundo na procura de melhores soluções que concretizam e que possam concretizar o Pacto Global para a Migração, através de regras internacionais para a migração segura, ordenada, regular, numa abordagem cooperativa entre países. As guerras, os conflitos, levados níveis de pobreza extrema e desengordados, são ignições também para migrações descontroladas. O mesmo ressaltou medidas implementadas em Cabo Verde para garantir a integração eficaz dos imigrantes e a necessidade de compreender melhor a situação e as tendências migratórias para alinhar melhor as políticas. A conferência contou com a participação de organizações da sociedade civil, especialmente associações de imigrantes.